E aí galera tudo bem com vocês seja bem-vindo a mais um vídeo você está acompanhando o canal Aquarismo é Paz muito prazer eu sou Henrique e galera hoje tem novidade aqui no nosso aquário Ó vocês já estão vendo aí que tem bastante coisa nova aqui para mostrar aqui para vocês isso daqui galera são presentes dado aqui pelos nossos amigos aqui da aqua BC lá de Santo André certo e agora vou mostrar aqui para vocês aqui um monte de coisa legal que tem aqui ó começando por aqui galera que por esse cantinho aqui ó aqui nós temos um pequeno Leather ele é esse aqui é bem bacaninha também tá tá ele está fechado ainda porque eu acabei dando uma mexida aqui no aquário ele fechou mas ele está bem grandão tá tá bem bonito esse Leather aqui nós temos essa coluna de zoantos galera olha que coisa mais linda tá ela tem os tentáculos ver é azuis com esse centro aqui esverdeado cara é a coisa mais linda aqui olha que fica somente a luz azul acesa nós temos também galera olha aqui ó nossa Kenia 3 essa Kenia 3 aqui galera tem uma história bem bem bacana essa Kenia 3 quando eu comprei ela é na verdade aqui né eu comprei tá e a nossa os paguros eles acabaram partindo ela tirando ela do do suporte da base que veio né e acabou sumindo desaparecendo do aquário aí tinha ficado apenas um pedacinho a nossa estrela foi lá e comeu ela inteirinha galera mas comeu inteirinha inteirinha eu falei nossa quando foi ver desapareceu por inteiro né e acabei achando um pequeno pedaço ali atrás daquela pedra ali ó bem escondidinha ali atrás ali ó naquele cantinho ali ó aí eu acabei colocando aqui nessa pedra aqui tá eu ia colar só que acabei colando e não e não e não acabou não ficou e deixei ela presa aí ela acabou ficando se ramificou colou e galera voltou a crescer novamente crescimento exatamente jeito que o pessoal fala crescimento muito rápido ela tem desenvolve muito rápido e é isso aí galera o pessoal para quem fala aqui aquário marinho de água de torneira não dá certo pois é tá aí ó e cresceu tá crescendo e tá dando certo tá falando totalmente contrário do que o pessoal fala e está dando certo sim certo e esse daqui também é mais um presente aqui ó nós temos essa esses três leathers aqui também tá esse aqui é um pouquinho diferente desse mas é um leder também tá isso daqui ele fica como se fosse uma uma folha um pouco mais aberto esse daqui de baixo que ele fica com se fosse uns carocinho tá fica bem bacana também aqui nós temos também galera esse daqui eu não vou me lembrar o nome exatamente mas é que é um coral duro tá eu não me lembro isso aqui exatamente mas ele é bem bacana também e esses caras que eu quero mostrar aqui para vocês que eu achei bem bacana cara é enorme isso daqui essas recordes olha essa aqui tem essa daqui e opa desculpa tem essa daqui essa aqui que tá na pedra aqui também tá enorme e aquela ali atrás ó certo são três recordes galera bem bacanas eu deixei elas desse jeito porque elas vão se ramificando elas vão fazendo mudinhos e essa pedra aqui provavelmente logo vai ficar tomada por recorde certo mas olha que vai ficar bem bacana e tem aquela galhada também ali ó com várias manchas olha que legal galera que tem aqui tá aquilo ali ó e até agora pouco ali o nosso caranguejo estava ali fazendo uma limpeza ali mas que acabou sumindo desceu aí pelas pedras aí se escondeu mas nossa cara tá ficando bem bacana e agora logo logo provavelmente vai dar para a gente colocar uns peixinhos aqui para animar mais esse aquário e é isso aí galera mostrei que tem bastante presente aqui que a gente ganhou dos nossos amigos da aqua bc santo andré olha aqui olha que legal bastante presente ou tá ficando bem bacana aqui nossa claro provavelmente ainda quero colocar mais algumas alguma coisa aqui nessa parte de baixo talvez aqui um um coral aqui nessa parte aqui do fundo também e essa parte aqui eu deixei vou deixar mais livre porque provavelmente essa aqui na trilha galera vai crescer e vai ficar dominar toda essa parte aqui central certo a nossa essa colônia zinho aqui de que o que de green star polis acabei colocando ali no fundo por quê porque se vocês for verem eu deixei ela bem colado na parte lá do fundo certo para que para justamente ela poder crescer aqui na na parede para fazer tentar fazer um paredão aqui para vai demorar mas vamos ver se vai dar certo fazer um paredão aqui de good star polis fica bem bacana galera e é isso aí ó pra quem ainda tem dúvida de aquário marinho de água de torneira se não dá certo tá aí o nosso aquário está dando certo já vai tá indo por uns entre sete a oito meses montado e até agora não tive problemas nenhum certo galera os nossos pagurozinho ali ó arteiro bagunceiro faz uma bagunça no aquário de de rua derruba todos os corais mas apesar da bagunça eles estão eles são de bastante utilidade aqui na quadra também beleza e é isso aí galera hoje eu vim aqui mais para mostrar aqui essas esses presentes aqui que a gente a ganhou certo queria mostrar para vocês e é isso aí logo logo provavelmente eu vou estar colocando alguns peixinhos aqui um casalzinho de pare assim para a gente curtir mais aqui esse aquário e é claro galera eu vou mostrar tudo para vocês beleza tornando a falar para quem quer fazer um aquário marinho de água de torneira segue aqui o nosso canal que a gente tem bastante conteúdo aqui de como você fazer como você fazer as tpas da forma que eu faço as tpas é o que os materiais que eu uso e é isso aí se inscreve no canal aí acompanha nossos vídeos que tem bastante coisa legal eu tenho certeza que se está dando certo para mim vai dar certo para você também beleza então o vídeo hoje por aí é desse momento é esse certo um grande abraço a todos que deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo e falou um e E aí E aí